Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Pra começar esse vídeo, eu vou pegar uma máquina do tempo, então vamos lá. Vamos pra dia 12 e 15 de dezembro, se eu não me engano. Confrontos contra o Galo, semifinal, não final né, final da Copa do Brasil. Semifinal o que? O Atlético chega lá empolgado pela temporada que fez, né? Título da Sul-Americana, elimina o Flamengo em pleno Maracanã, dando-lhe uma porrada, uma verdadeira porrada no rubro negro do Carioca. Chega na final contra o Galo naquela esperança, né? Vamos se defender bem, tentar uma, duas bolinhas ali no Nicão, ver o que acontece, mas uma série de fatores mostrou ainda que o Furacão tá um pouco atrás dessa primeira prateleira do futebol brasileiro, né? Que hoje, pra mim, é composta por Flamengo, Galo, Palmeiras, Corinthians. Vocês acham que dá pra botar Corinthians? Bom time, mano, bom time, se acertar aí com o técnico, acho que entra nessa prateleira assim. Vejo o Atlético junto a Inter, vejo o Atlético junto a Bragantino, vejo o Atlético junto a outros times, Fluminense, que tá numa fase competitiva, se reforçou bem. E eu entendi muito o torcedor do Atlético, e eu acho que o torcedor do Atlético, de certa maneira, ele não cobra uma mudança de patamar. A mudança de patamar, ela já existe. Porque mesmo em outras temporadas que o Atlético se encontrava numa segunda prateleira, o Atlético hoje se encontra numa segunda prateleira muito mais perto da primeira do que muito mais perto da terceira. Vocês estão me entendendo? Pô, bota um ranking ali. Você tem um G4 ali. É, porra, Galo primeiro, Flamengo segundo, Palmeiras terceiro, Corinthians em quarto. Hoje o Atlético é quinto e sexto. Hoje o Atlético não é o oitavo ou nono, tá ligado? Então, esse é um ponto a levar em consideração. O Atlético constantemente já vem mudando de patamar. Já vem mudando de patamar na capacidade que se reforça, nos investimentos que faz, na maneira que olha pro futebol, sabe? Hoje a gente fala de um jogador que pode chegar no Atlético com 2 milhões e meio de dólares, o que bate aí 13 milhões de reais, 14 milhões de reais. Mais uma vez, mais uma temporada, o Atlético superando a última grande negociação do clube, né? A última maior negociação do clube. Já foi o Abner, já foi o Babi. Agora tem tudo pra ser o Coelho. Então, essa mudança acontece, cara. Essa mudança acontece. O novo normal do Atlético é um novo normal diferente do que já foi. Esse é o grande ponto da mudança de patamar, pelo menos que eu considero. Você elevar o seu dia comum. Você percebe que você mudou de vida? Não quando você viaja uma vez a cada dois anos, pô. Isso aí, foda-se, tá ligado? Você percebe que você mudou de vida quando você para de pegar transporte público e começa a ir de carro pro trabalho. Dando exemplo, assim, tentando trazer pra nossa vida. Então, o Atlético não entende que mudou de vida quando vai ganhar do Boca em 2006 e vai ganhar do Boca em 2015. Sei lá, dando exemplo. O Atlético vai mudar de vida quando vai enfrentar o Boca toda temporada. Perdendo ou ganhando. Sabe? Quando vai enfrentar o River, quando vai enfrentar o Nacional, o Penal, o caralho. E dá pra sentir naturalmente que essa é uma nova realidade do clube. Dá pra sentir naturalmente que o clube, primeiro, se acostumou a chegar. Que é o primeiro passo que você tem que dar. Sabe? Ser um time de chegada. O Atlético é um time de chegada. O Atlético é um time que bate final de Copa do Brasil. É o time que é campeão da Copa do Brasil. Tá ali em cima do Campeonato Brasileiro quase sempre. Quando eu chego ali em cima, não precisa ser entre os quatro primeiros. Eu acho que um dia, o próximo passo do Atlético vai ser cada vez se consolidar mais entre esses quatro primeiros. Mas tá ali no G6. Tá ali no G7. Antes era difícil bater essas colocações, sabe? Agora o Atlético se mostra pronto, o Atlético se mostra preparado. Mas o torcedor do Atlético é mais... E lá em BH eu entendi isso. Por isso que eu tô voltando a BH. Porque o torcedor do Atlético quer fazer uma campanha foda. Quer fazer uma campanha invicta. E chegar numa final e não tomar uma porrada. O torcedor do Atlético quer ir pra um Maracanã esperançoso como foi em 2013. E não ver um jogo que foi quase sem chance assim pro Atlético. O Atlético quer chegar e brigar até o fim. O Atlético quer chegar em 2005 e acontecer o que aconteceu mesmo com todas as questões de politicagem que aconteceram. O Atlético quer chegar e quer disputar contra qualquer um. Eu sei que o Atlético em 2019 conseguiu disputar contra qualquer um. Eu acho que por isso esse ano foi tão marcante assim pro clube. Pegar número, analisar jogo por jogo, eu não sei. Mas eu acho que o Atlético tem isso de ser resistência. O Atlético tem isso de ser o time que desafia o eixo, que desafia o sistema, sabe? E o Atlético foi lá e eliminou o Flamengo. O Atlético foi lá e eliminou o Grêmio. O Atlético foi lá e ganhou o título no Beira Rio. O Atlético foi lá e meteu 3 no Boca. O Atlético foi lá e ganhou do River. Então, hoje eu consigo entender a visão da torcida do Atlético em relação a 2019. E 2019 provavelmente foi o grande ano da história do clube nesse aspecto. De desafiar, de superar, de ver o seu time disputando contra qualquer um. Hoje, no futebol brasileiro, é difícil disputar contra qualquer um. Você fala de instituições extremamente ricas. Você fala de mercenato. O que acontece no futebol brasileiro com o Galo? O que acontece no futebol brasileiro com o Palmeiras? O que vai começar a acontecer agora com o Botafogo, aparentemente? É mercenato. Os times têm basicamente um dono. Então, é muito difícil você disputar. Vai chegar o momento que o Atlético vai ter um investidor. Aí segura-se quem puder também, irmão. Que aí a gente vai fazer a nossa festa. Aí, aí fudeu. Aí fudeu. Eu tenho certeza que quando esse investidor chegar no Atlético, a história vai ser, cara, vai ser maravilhosa de viver. Vai ser maravilhosa de viver. Espero que a gente consiga viver junto aqui, fazendo live. Ah, o investidor chegou, o árabe chegou aqui, o Matos foi lá buscar. Mas eu vejo esse jogo contra o Palmeiras como uma grande demonstração que a gente pode, sim, ter essa mudança de patamar ainda essa temporada, cara. Porque falando de time, falando de 11 jogadores em campo, o Atlético melhorou. O Atlético perde um jogador muito importante, que é o Nicão. E eu não vou negar isso. O Nicão foi o melhor jogador do time na temporada passada. O Nicão foi o melhor jogador do time na temporada retrasada. Isso é um fato consumado. Mas o Atlético melhora a sua dupla de volantes trazendo o Matheus Fernandes. Isso é um fator impossível de se negar. O Atlético tem reservas mais confiáveis pra basicamente todas as exposições. O Vitor Boelho não chega pra ser titular. Mas é um reserva que ajuda pra caralho. Sabe? O Brian Garcia não chega pra ser titular. Mas é um reserva que ajuda pra caralho. O Hugo Moura não chega pra ser titular. Mas é um reserva que ajuda pra caralho. Sabe? O Pablo pode ser reserva do Babi. Mas é um cara que chega e ajuda. E qualifica o ataque. Sabe? Se bem que a gente tinha um Kaiser que também era muito bom na temporada passada. Aí você tem o Marlos, mano. Com todo o respeito do mundo ao Nicão. O Marlos é mais jogador que o Nicão. Sabe? Só precisa ter essa condição física pra jogar. Pra estar ali. E ele tá querendo muito, mano. As informações que chegam é que ele tá querendo pra caralho. Isso é muito importante pro Atlético nesse momento. Ver o Marlos querendo muito, sabe? Então, dentro das quatro linhas. Se o Alberto fizer um trabalho muito importante. Eu acho que a pressão nunca teve tão grande pro Alberto. Porque agora ele tem um time. Ele tem elenco. Ele tem muita ferramenta aí pra fazer um time foda. Um time que joga bola. Um time que vai pra cima. Um time que atenda as demandas da torcida. Como a gente falou. Um time que construa. Um time que agrida o adversário. Como a gente viu em 2019. Eu não acho nem essa comparação boa. Mas eu acho essa comparação também inevitável. Tá ligado? E ele tem que fazer esse time jogar, velho. Ele tem que fazer esse time jogar. Ele foi contratado pra isso. Tem um suporte muito maneiro ali do Lúcio. O Mauricinho, que é um bom treinador. Chegou agora também. Então, acho que são nomes ali que vão dar uma sustentação pro trabalho do Alberto. Mas esse confronto contra o Palmeiras vai ser bom, cara. Esse confronto contra o Palmeiras vai ser bom. Pra gente ver. Hoje a gente já consegue disputar com o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro? O que é que vocês me dizem? Sabe? Hoje a gente vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. É derrota na certa ou a gente pode arrancar o resultado lá? Então, é um título pro Palmeiras pra buscar uma tranquilidade. Pra buscar uma tranquilidade. Porque o Palmeiras perdeu o Mundial lá. A gente sabe como acontece as coisas em clubes mais desorganizados no eixo. Mas pro Atlético é um título de comprovação e um recado muito importante pra toda temporada. O Atlético vai brigar. Tá ligado? Eu acho que seria o recado ideal. E a temporada ela é feita de recados. O Atlético vai brigar. O Atlético vai buscar. E eu acho que todos os jogadores que entraram em campo, se são 14, 15, 16, enfim. Todos os jogadores que entraram em campo pelo Atlético, eu acho que eles têm que estar representando o Paraná. Não o Paraná Clube, né? O estado do Paraná. O futebol do sul do Brasil. O Atlético Paranaense. Sabe? É um duelo muito maior do que se pensa. É um duelo de um clube que, novamente, fora do eixo, sem investidor gigante, sem apoio de porra nenhuma, sem apoio de porra nenhuma, com a própria força, a força da torcida, ganhou mais um título internacional. Mais um título internacional. Se você for pegar fora do eixo, qual time brasileiro tem título internacional? Vamos lá. Quero que vocês me digam. Qual time brasileiro tem título internacional fora do eixo? Porque é difícil pra caralho. E a gente fala de Nordeste, que tem torcidas. O povo do Nordeste, esporte, Bahia, Fortaleza, enfim, são times que têm torcidas consideráveis. Poderiam ter investimentos, mas não tem organização que o clube tem, não tem o projeto esportivo que o clube tem. Então, 2022 chega com uma empolgação muito grande por parte da torcida do Atlético. Eu entendo essa empolgação e eu apoio essa empolgação. Eu acho essa empolgação justa. Eu acho essa empolgação necessária. Eu acho essa empolgação preciosa pro momento que o clube vive. E vamos ver. Vamos ver se a gente consegue dar esse salto. Não é um salto de patamar. É um salto de degrau. O Atlético precisa chegar nessa primeira prateleira. Porque salto de patamar a gente dá todo dia. Tenha noção disso. O Atlético vai dormir e acorda muito maior do que foi dormir. Diariamente. Porque o trabalho lá é muito, muito, muito bem feito. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.